Fala galera, aqui é o Lucas Lu, em mais um vídeo de Star Black, a força do mal na rebelião. Galera, hoje vamos fazer um vídeo, hoje vai ser do lado da força, ou como se fala do lado do bem. Hoje não vai ser do lado do império, que eu já fiz outro vídeo só do império. Olha, ela tá carregando. Vai, carrega! Ih, tá abrindo um novo negócio. Deixa eu ver aqui. Blá, 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 blá. Os mitos, blá, 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 blá. Tá bom. Vai lá também. Vamos fazer um pouquinho do lado da força depois. Olha, nesse aqui também tá deixando eu escolher a carinha, que bom. Vai, deixa eu escolher um carinha aqui, gente. Escolha esse aqui. Ó, carregou. Nossa, eu tenho uma equipe inteira carregada aí pra atirar em tudo que vê. Morreu? Ah, não morreu. Ó, vai apanhar tanto esses robôs. Toda uma equipe inteira. Um, dois, três, quatro, cinco. Eita, o meu tem um novo golpe. Deixa eu ver aqui como é. Ah, esse golpe é da hora. Morra. Morra de novo. Ah, morra. Morra, pelo amor de Deus. Ah. Toma. Ô, por favor, morra. Enfim, e tchau. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchau. Eita. Eita. Tá louco o grito daqueles. Moleque que da rua fez uma bagunça. Aí outro. Alvim. Manda o moleque que da rua é Alvi. Só que ele vai se mudar daqui a alguns dias. O que me disse? Eita. Aperto. Gente, eu vou terminar por aqui. Mas vamos continuar com este vídeo. Tchau. 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 Tchau.